Fala jovens, tudo bom? Tudo bom? Net House na área! Empolgadíssimo! E vocês vão também saber o motivo, né? X-Max tá na área! Partiu vender rim, vou vender um rim, tenho dois, vou vender um rim! Partiu vender, já vou penhorar alguns órgãos meus, porque queremos a X-Max! Ah, moleque! Caraca, velho! X-Max tá na área! Vocês viram o último vídeo? Bom, bom aí! Todo mundo querendo saber as informações! E eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Então, vou falar uma coisa pra vocês! Eu, eu vou até ligar o celular que eu vou pedir aqui para o meu brother, ver se eu consigo, se eu posso agradecer ele no vídeo Sobre... Nossa, se cair meu celular aí que eu tô ferrado! Olha a hora que eu tô saindo do trampo, cara, de noite! Mas tá cedo ainda! E aí, o que acontece? Eu vou ligar pro brother, se eu posso falar o nome dele aqui Porque ele, eu vou até ligar aqui o intercomunicador, que eu quero ver se ele pode me falar O nome dele, porque ele me passou a informação, eu tive, ó, senhores, assim, ó Nós não sabemos de tudo, né? Não sabemos de tudo Mas a gente também tem que conhecer quem sabe E aí, eu não sabia se ia vir a X-Max ou não Eu tive a informação, um brother meu me mandou aqui a informação Net House, a X-Max tá chegando no salão, eu falei É nada! É nada, moleque! Deixa eu ligar pra ele aqui, peraí Ligar Deco Vamos ligar aqui pra ele, vamos ligar aqui pra ele Estamos ligando pra ele Puta, não sei se ele... Puta, será que ele não vai conseguir me atender, velho? Que pena, cara! Nossa, eu tô enrolando, né, pessoal? Puta, só chama, ó Não consigo falar com ele O que que eu queria falar? Eu queria pedir pra ele, deixar Eu... Alô? Não, não vai dar, cai na postal O que que acontece? Eu ia ligar pra ele Pra ele deixar, eu falo o nome dele aqui no vídeo Porque é o seguinte Todo mundo... Todo mundo não sabe a informação se a moto ia vir ou não E aí ele falou assim, Net House A moto tá no salão Pessoas grandes, daí a Marra me falou Mas se ele tivesse me atendido no telefone aqui, eu ia pedir pra ele, né? No meio do vídeo E eu falei, é nada Cara, quando ele falou aquilo, eu falei, mano Esse cara sabe Esse cara é zica, ele sabe Aí, meu Já fiquei feliz Beleza Aí, o que aconteceu? Falei com a Débora da Feltrin Falei, Débora Rumores que a X-Max vai chegar aí no Brasil Salão Duas Rodas Quero saber de você Dona de concessionária Tem que saber de alguma coisa, não é possível Aí ela falou assim, Net Não sei de nada Teremos agora uma convenção É... Só de concessionários Juntamente com a Yamaha lá Sobre o Salão Duas Rodas E lá vai saber se vai ter ou não Cara Ela falou assim, ó Me deu até o horário Às 14 horas você me liga Pois então Ela não me ligou Eu não liguei pra ela Às 14 horas Mas logo mais Ela me ligou e falou Net Teremos a X-Max 250 Me falaram Já nos falaram Que vai ser um preço acessível Eles colocaram preço Isso em primeira mão Pessoal Vai ser Um preço sugerido Eles colocaram o seguinte Colocaram Downtown Quinto Downtown Colocaram A Pipo Colocaram a Sitcom E falou Vai ser Será Nessa Nessa faixa de preço Aí eu pensei Pô Da hora Top Top Acessível Não é a 300 Não é a 300 Mas é a 250 E a moto É igualzinha Pessoal A X-Max 250 A 300 É igual Estética igual Design igual Uma tem motorização maior que a outra Só E aí o que acontece Eu vou até falar um pouco mais Dessa moto Da minha opinião Dessa moto Estratégia de Yamaha Na minha opinião Num próximo vídeo Eu vi que tem uma pá de galera Já postando As imagens que vocês estão vendo aqui agora É O que ele falou Vou filmar pra você Porque hoje pessoal Hoje é terça-feira Dia 19 Eu só vou no Salão Duas Rodas No sábado Dia 23 Eu vou tentar postar esse vídeo amanhã já Porque tá todo mundo postando já da X-Max Eu tô sem imagem nenhuma pra postar É O Cantarelli já fez uma live pra gente lá Ele tá fazendo toda essa cobertura do Salão Duas Rodas Mas Mas Ixi, o povo tá doidão aqui Mas Eu não tenho as imagens As imagens Então um amigo meu O Gui Ele ia hoje lá com o Baur Com a galera Então eu falei Meu, filma lá Que eu vou tá fazendo o vídeo E colocar as imagens No fundo aqui da X-Max Pra ter alguma imagem Que eu registro aqui no canal do Net House Net House conseguiu fazer a cobertura da PCX 2019 em primeira mão Mas a X-Max a gente não conseguiu Até poderia ir No Salão Duas Rodas durante a semana Mas pra mim é meio corrido Então sem pressa Teremos lá o Rafael Cantarelli Passando as informações pra gente Primeira mão também Ele tava lá logo cedo Abriu, ele já estava lá Já foi passando pra gente Já mostrou a moto Na 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 Quando teve lá O comitê de imprensa Lá da Yamaha Da Honda De tudo E é isso Tô falando bastante, né? Que tem muita informação Tô bem empolgado E o próximo vídeo Vou fazer mais um vídeo aí Pra ter mais conteúdo, galera Pra falar mais da minha estratégia Da estratégia que eu vejo da Yamaha De trazer a X-Max 250 E não a 300 Isso é muito claro Na minha opinião é muito claro Por que ela não fez isso Eu posso estar errado Mas é a minha opinião Meu ponto de vista E aí eu vou falar também Como que é E o que eu faço Tô com a N-Max aqui Tô vendendo a N-Max E Vamos ver o que a gente vai fazer, né? É A previsão de chegada da moto É só em Março de 2020 Que começa aí a produção E começa a revenda Então vamos aguardar Conseguiríamos aguardar até lá? É o jeito É o que tem pra nós Eu tô ansioso Sabadão estarei lá Quem puder Dá um salve aí No No vídeo estaremos lá Logo quando abrir Eu já quero estar lá Tá? E Quem quiser comprar a N-Max A venda É só dar um salve Que não entende Entendeu? Então é nóis Quero gerar mais conteúdo Da X-Max E vamos que vamos Beleza? Fiquem com Deus Me adiciona lá no Instagram Arroba Neste House 13 E é nóis, galera Quem tiver no salão sábado É nóis, tá? Fiquem com Deus E é nóis Fui, beijo Uau! 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 Uau!